404.736.000 não é o valor dessa moeda e sim a tiragem da R$ 1 do ano de 2013 que coloca essa moeda como peças de tiragem alta. Moedas que tem essa tiragem alta vai ter a tendência de agregar bons valores com o passar do tempo mantendo os melhores estados de conservação. Quais são esses estados de conservação? Dentro da família do Real usa muito o MBC, muito bom estado de conservação. Soberba, a moeda que manteve 90% das características de confecção. E FC, a moeda no estado genuíno, o fluido de cunho. Moedas mais antigas, nós teremos outros estados de conservação. BC bem conservada, moeda regular e também as moedas um tanto gasto. Então, temos para moedas do Réz, outros estados de conservação para avaliar uma moeda. Vamos conhecer as sugestões de valores para a moeda nota 10 e depois conhecer um detalhe especial nessa peça. Bem sutil, mas primeiramente você que está chegando aqui pela primeira vez e não me conhece. E vocês que nos acompanham, muito obrigado pelo carinho. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao universo mágico da numismática no canal Wellington Novos Colecionadores. Estamos aqui para agregar conhecimento. Vamos que vamos! De acordo com o nosso catálogo, ele faz as seguintes sugestões de valores. Para R$ 1,00, 2013, R$ 13,00 para o MBC, R$ 8,00 para o Soberba e R$ 24,00 para o estado genuíno, fluido de cunho. Agora, observe um detalhe interessante, fazendo a leitura no campo do anel dessa peça. Observamos que nós temos uma extensão maior, levemente nesse ponto, e aqui o anel está um pouco mais fino. Quer dizer o quê? No lado inverso, vocês vão entender melhor. Nós temos aqui, no nosso lado oposto, parte do anel revestido de bronze, ele está entrando para o miúlo prateado. Olha que interessante! Quer dizer que essa moeda, ela tem um defeito conhecido como anel cortado fora do centro. Lógico, quanto mais expressivo esse erro de corte, mais faz com que a moeda entre dentro do mercado com um interesse maior dos colecionadores. Então, ela vai entrar forte dentro do mercado. Vamos ao catálogo! Aqui nós temos belas ilustrações, mostrando esse erro. A vantagem desse catálogo é a ilustração. Ele traz algumas peças maravilhosas, que pode agregar quem está começando, venda no mismático. E a sugestão de valor para essa peça é R$ 400,00. Sempre atento aos detalhes diferenciados das suas moedas. Quem tem sido bem, confira as suas moedas. A numismática, além de ser um hobby, é um bom investimento. Fiquem todos com Deus, muita saúde, paz e esperança e sucesso a todos dentro do universo fantástico da numismática. Vamos que vamos! Passinho! 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 Legenda Adriana Zanotto